Boa noite pessoal, estou eu aqui de volta, eu vou tirar a música mesmo, eu acho maravilhosa Porque ela faz muito barulho, eu tenho medo de que a gravação não fique boa Como vocês podem ver, eu tive uma tremenda decepção com a Ubisoft, lógico é a Ubisoft O que aconteceu? Eu tava, tinha parado, jogava Hungry Shark Aí eu pensei, né, bom, chegou o Tubarão Novo, né, chegou o Abissal, chegou a Gaia e chegou a Matriarca, né Pensei, porra, vou comprar, né, vou jogar, né, porque tá no passe Eu já tinha comprado dois passes já, né, o Splash 1, o 2 e agora o 3, né Só que quando eu voltei a jogar, eles tiraram, simplesmente tiraram a opção de salvar o jogo da nuvem pelo Facebook Aí eu pensei assim, ué, tem algo diferente aqui, né Aí eu tentei logar de várias maneiras, voltei a sair, entrar, desinstalei e instalei de novo Vocês podem ver o jogo tá no Ultra Ah, tenho todas as conquistas, inclusive Ah, mas só que, cara, eu perdi, simplesmente perdi todo o meu progresso no jogo E isso é uma delícia, não é verdade? Uma delícia, uma delícia Coisas assim, que acontecem no dia a dia, né, lógico, lógico, né Aí, porra, mano, eu falo, desculpa o palavreado aí Eu falei, não, impossível, vou abrir um... vou reclamar, né, fazer uma reclamação, né Aí a Ubisoft respondeu, né, aí eu falei, suporte aqui, né, pá Aí mandaram um e-mail pra mim, falando que eu respondi e tal Aí eu fui respondido, né Aqui, ó, esse aqui que eu fiz, ó, solucionar o problema, né Aí, né, sim, o artigo foi útil Aí eu chamei, mandaram um e-mail, eu tô com uma cacetada de e-mail aqui pra receber É deles, no caso, né Eu não vou mostrar no melhor, não E o que que acontece? Eles não conseguiram devolver o meu progresso Só 40%, vamos dizer assim, né Porque eu comprei o primeiro passe e o segundo passe Eu tinha todos os tubarões, filhotes, tinha todas as roupas elite Tinha todos os tubarões de evento, no caso dos passes também, inclusive Eu perdi tudo, ou seja, eu gastei dinheiro, né Deu 100 reais, eu acho que mais ou menos que eu gastei Perdi meu tempo, que eu jogo esse jogo desde os 19 anos Desde 2018 Estamos em 2023, eu estou com 24 anos agora Eles pegaram o meu progresso todo e jogaram no lixo E meu dinheiro, eu pensei, né Não, eles não vão devolver o meu progresso Aí me falaram, ah, toma aqui uma compensação pra vocês, né Aí eu ganhei 1.500 gemas E ganhei 250 mil ouro, né Só que assim, eu tinha Faltava duas skins dos tubarões pra eu comprar Duas skins de tubarão pra comprar Quais? Faltava, se não me engano, faltava A do zumbi Tubarão zumbi E a da baleia assassina, se não me engano, faltava Mas o resto das skins do jogo Não, não, e do megalodonte, faltava Eu tinha todas as outras skins Cada skin de tubarão, daqui pra frente Custa 200 gemas só, né Só E isso demandou tanto tempo Muito tempo Da minha parte E eu não tenho mais Perdi todas as minhas skins Como vocês podem ver Eu recuperei todos os meus tubarões Pela Ubisoft? Não Eu comprei Todos os meus tubarões Jogando novamente Com tempo e esforço Lógico, isso durou só um mês Mas Ó, os que faltam aqui São o zumbi O bus E o senhor Bokarra Só O resto tudo eu tenho O resto tudo eu tenho Só falta o atômico aqui O pai de pro level 30 Porque o resto Todos eles estão upados no nível máximo Fora esse, né E eu O pei também Todas as habilidades deles, né Inclusive a matriarca, né Que eu acabo de lançar, né E ela é maravilhosa, tá É muito boa, né Sério E cara Eles Depois de eu reclamar Tanto, tanto Eles me responderam de novo Falando Não, eles me perguntaram A quantidade de ouro que eu tinha Não me devolveram A quantidade de ouro que eu tinha Que eu tinha mais de 3 milhões Que eu tenho em vídeo Isso ainda As gemas não faziam Não tinha importância pra mim As pérolas eu tinha o quê? Umas 2 mil, eu acho Que fazia uma diferença pra mim também E eu tinha feito Acho que umas 10 compras no jogo Aí eu tive que mandar Todos os prints De todas as compras que eu fiz E mandar pra eles Eles devolveram o meu passe? Tudo que eu ganhei no passe? Não, não devolveram Nenhum passe Me enviaram outra compensação De pérola e gema E de ouro, não Eles me perguntaram Os itens que eu tinha Os pets Os tubarões As pérolas Me perguntaram O ouro Mas eles me perguntaram Isso pra nada Só pra me dizer Que não iam conseguir recuperar Porque eles Tem um limite Eles não tem capacidade De fazer Tudo isso Entendeu? Mas, né De acordo com eles Era o que eles podiam fazer Agora só falta Eu pegar E conseguir esses 3 tubarões Agora, né Que são os últimos Até a Gaia Eu já consegui, cara Ganhando uma promoção Ela tava Custando Não sei quantas mil Quantas gemas Aí ela tava custando 180 Que eu comprei Nem completei tudo ainda Falta 28 E eu vou Resgatar todos Esses pets Eu vou gravar vídeo E vou postar no YouTube Depois O que eu mais tô usando Agora é o tubarão robô Por incrível que pareça Porque dá pra equipar Essas roupinhas nele E essa roupinha Que eu tô usando nele Me dá 50% de febre de ouro E também me dá Mais 20% de ouro E mais a focinha O focinho dele Eu uso Esse bagulhinho aqui Que me dá Mais 17 Eu acho Aqui, ó Peraí Aqui, ó Aqui, ó Dá 12 12% de ouro E, cara Eu estou extremamente frustrado Entre aspas Porque eu já recuperei quase tudo Tô aqui na competição Vamos ver quanto que eu tô Que eu acabei de fazer Tô nos 5% melhores Que é a premiação, né 50 mil ouro só E em uma sessão Eu comi 339 Pedaços de lixo Agora falta essa competição aqui Que eu vou participar ainda Tô falando mais baixo Agora que eu tô mais calmo Fui demonstrar a minha frustração E, cara, é muito bom usar o tubarão robô, cara Na fase abai Aqui, ó Debei, no caso, né Ah, e Essa abai aqui Tem umas referências No Evolution, né O Hunger Shark Evolution Tem o cara montado No tubarão branco Tem umas foquinhas No fundo do mar O início aqui Me lembra bem O Evolution, sabe Tem uma partezinha ali Onde ficava o baúzinho de ouro No baú de alho, né Que tinha no Evolution também Vou mostrar pra vocês aqui Tá tudo no Ultra, tá Mas é que no celular Ele anda meio Meio triste Tá meio travando Aqui, essa parte aqui, ó Eu lembro que no rango Shark Evolution Logo quando você descia Aqui no meio Inclusive tinha essa estátua Da liberdade no fundo Aqui ficava tipo um baúzinho Que você pegava o baú de alho No caso, né E, cara Essa fase aqui Pra cultivar um robô É a melhor, na minha opinião Porque sempre tem tartaruga Você fica com o tubo Tecnicamente infinito E sempre nasce coisa Pra você comer Nunca falta nada Pra você comer Nunca Dá pra ser a musiquinha, né Com a fogueira ativada Meio Que vacilo Que eu tive agora Eu tô jogando o jogo Com os powerups ativados Aí eu vou Terminar essa partida aqui E vou mostrar Quanto dinheiro que eu consegui Até o final De uma partida Só um momentinho Minha licença Como vocês podem ver Eu meio que desisti De continuar vivo Na minha opinião Não faz tanto sentido Continuar jogando Eu só me arrependi De ter usado o spawner Eu peguei agora Porque O desafio de agora Era passar Por aquele mini labirinto Que tem lá em cima, né E depois que tu termina O labirinto Ele continua lá Com essa bosta Não entendo por que Que fica desse jeito Aí aqui Fica impedindo O meu caminho E aqui fica também Como vocês podem ver Vai ter que ficar desviando Daqui, ó Porque O intuito dessa fase É tudo nascer mais rápido Que é o que acontece, né E Você pode ficar só rodeando Essa parte inteira Indo e voltando o tempo todo Que Sempre vai ter coisa Pra você comer, entendeu E, ó Eu em 6 minutos De partida Eu já fiz 60 mil de ouro E 26 milhões de pontos Entendeu Olha aqui Eu posso vir aqui pro ar Como eu tô com o imã Né Eu botei o de água-viva Também Porque eu tava jogando Lá na China Você Cara Você fica imortal Aqui E faz muito dinheiro Cara Mas isso é só Durante o evento Só durante o passe Olha aqui, cara Tá largando um pouquinho Com essa desculpa Porque tá no ultra E eu tô gravando Meu celular não É tão poderoso Assim Olha isso, cara Olha isso 4 mil Comandos Será essa brincadeirinha Ó Aí eu não posso ir lá pra cima Porque tá trancado O labirinto, né Eu venho aqui só Dô meia volta Ó Só dou meia volta Droga Droga Ó, tá vendo Sempre nasce coisa de novo Sempre nasce coisa nova Sempre nasce coisa nova Nossa, tá largando demais Não sabia que o meu celular Tava tão ruim Assim, cara Cara, meu celular Na verdade Não é ruim, cara Meu celular É um A52 Ele tem 6 GB de RAM Mais 6 GB Plus, né Mais 6 GB de RAM Plus O processador dele Eu acho que é Cara Eu não lembro Mediatek Não é Mediatek É um Exynos Se não me engano Não tenho certeza E não esquenta tanto A bateria dele agora Tá indo mais rápido Porque hoje ele Com muita frequência Infelizmente Eu trabalho com o celular O tempo todo no bolso O tempo todo O jogo dele E ó, cara Ó, 92 mil, cara Em 8 minutos de partida 92 mil, cara O jogo tem a cara De pau De Cobrar Em reais 330 mil Moedas 330 mil Tu faz Cara, tu faz Uma partida Aqui nessa fase Juro pra ti Não tem a pachorra Cara de pau De te cobrar 380 reais Em 330 mil Moedas Vê se a Ubisoft Não ganha dinheiro com isso A Ubisoft É seminária, né, cara Faz parte de um grupo Lá no Facebook Chamado Nunca serei feliz Enquanto a Ubisoft Existir E eu concordo, né Principalmente depois Dessa frustração Que eu tive com ele Tipo, todos eles Sempre muito educados Comigo por e-mail Até porque Se eles não fossem Eu processaria Mas Eu deveria ter processado Eu deveria Porque eu perdi Tudo que eu tinha Agora eu vou Vou pular Aqui de partida 10, 12 minutos Já de De gameplay Já E cara É isso aí, cara Ah, eu descobri Um bug do jogo Aqui, olha aqui Eu vou mostrar pra vocês De skin Tá vendo aqui? Eu clico pra comprar Não compro, né Aí tu vai num tubarão Que não tem skin Tipo A Gaia aqui Ele vai dar uma travada É normal Você clica pra comprar Olha só Que bagulho feio Aí você clica pra comprar É o protótipo, né Aí a skin vai pro robô Eu não tenho certeza Na verdade, né Aí fica muito feio, cara Dá pra fazer isso Com todos os tubarões Que não tem skin Olha isso Como fica feio Nem complica Vou fazer aqui com Vou fazer aqui com Um atômico Vamos ver Aqui a skin dele Que fica pra comprar Vou sair E vamos pro tubarão Branco Veterano Vamos lá Olha aqui Olha ele fica bonito Ele se adapta no corpo Olha só Olha como é que fica Olha que fica bonito Cara Nossa senhora Mano Eu compraria É uma pena que esses tubarões Não tem skin Mas nossa Fica muito bonitinho Cara É rapaziada Eu fico por aqui Hoje eu tô feliz Não sei porquê Eu não tô feliz Eu só tô empolgado Pra falar sobre esse vídeo aqui E é isso aí rapaziada Muito obrigado por me acompanhar Deus abençoe a vida de todos E Pera aí Vamos ver se eu apareço Apareci papai Essa opção aqui Eu devia ter feito isso antes Eu tô com um ring light Aqui na minha cama E é isso aí rapaziada Muito obrigado aí por tudo Uma ótima noite pra vocês Faz o L E é isso aí